Vamos na sequência, vamos começar a usar funções de leitura e abertura, fechamento de arquivos Para que nós vamos usar isso? Nós vamos usar para criar um contador para um site Quantas vezes aquele site foi acessado Para isso eu vou pedir um novo aqui, eu já tenho um aberto com o nome de contador E vou só criar um arquivo de texto, que ele vai abrir esse arquivo de texto Dentro aqui do conteúdo dele eu vou colocar aqui 0, por exemplo E vou salvar como txt Salvar como pode ser cont.txt Então tem um arquivo de texto E tem um arquivo de texto, posso até apagar tudo isso aqui Se é um arquivo de texto não tem que ter bloco de comando algum Pronto, ctrl s Esse é meu arquivo de texto e esse vai ser o contador que eu estou fazendo Que nós vamos fazer para contar o acesso A primeira coisa que eu preciso fazer é criar variáveis para trabalhar com aquele arquivo de texto Dentro aqui do meu php, para trazê-lo para dentro Então nós vamos criar uma variável chamada ponteiro, que vai apontar para ele E nela nós vamos apontar, criar uma função chamada fopen Que serve justamente para abrir um arquivo Dentro dos parâmetros dela aqui, eu vou colocar o seguinte Qual arquivo que vai ser aberto? Um arquivo cont.txt que nós acabamos de fazer Vírgula O que eu vou poder fazer com ele? Por enquanto só ler, somente leitura Então isso aqui é a permissão dele Só estou permitindo leitura para ele Aqui embaixo eu vou criar outra variável Que vai ser o conteúdo O conteúdo vai ser lido O conteúdo é o que? É o meu cont.txt que está onde? No meu ponteiro Então a variável conteúdo vai ficar responsável por ler ele Aí eu uso o fhead Vai fazer a leitura dele Aqui dentro dos parâmetros eu vou colocar o seguinte Primeiro o objeto que ele vai ler Que é a minha variável ponte Então eu coloco aqui o cifrão Ponte Ele vai ler justamente o meu ponteiro E depois o que eu faço? Eu coloco aqui um parâmetro Para ele saber o tamanho daquele arquivo Porque ele tem que ler ele todo Ele mostra aqui Que é um language Qual que é o tamanho dele Em bytes Eu quero que ele leia tudo Então eu coloco aqui Filesize Filesize igual O meu arquivo que eu tenho lá Tem que colocar aqui os parênteses Entre aspas O nome do arquivo O nome do arquivo é o cont.txt Então seria isso Ele vai ler todo esse arquivo aqui Deixa eu ver aonde tem um erro aqui Que eu provavelmente possa ter esquecido Filesize igual cont.txt É isso mesmo Filesize Ah não, é isso aqui Variável Variável não pode ficar entre aspas Isso não é conteúdo Isso tem um parâmetro aí Que eu estou passando como variável Então ela não pode estar ali Entre aspas Por isso que ele está me apontando o erro Tem mais um Provavelmente esse igual aqui Porque eu estou voltando lá em parâmetro do html O html é que tem o parâmetro igual Então nada a ver ali Então é isso mesmo É Filesize E entre parênteses Eu coloco aqui o arquivo Que eu quero que ele pegue O tamanho dele Feito isso aqui Nós precisamos de ter mais Então aqui depois que ele Abriu o arquivo Leu E Olhou todo o tamanho dele O que ele vai fazer Ele vai pegar aqui E vai mandar fechar Você tem que fechar ele O que faz isso é o fclose Essa função fecha o arquivo Qual arquivo eu quero que feche O ponteiro Já passei para o ponteiro O meu arquivo ali Então ele faria isso aí na primeira vez Ele está com zero lá Ele somente leu ele E fechou ele Na segunda vez que ele for aberto Eu vou até fazer aqui para baixo Ele vai pegar novamente o ponteiro E vai fazer o seguinte Ele vai adicionar um nele Então ele pode ser só leitura Não Ele vai ser leitura e gravação Aí eu coloco o R mais Lembrando então O R mais para leitura e gravação O que eu tenho que fazer depois Com o conteúdo na segunda vez Cada vez que for aberto Ele tem que adicionar mais um no conteúdo Então conteúdo Mais mais Beleza Depois que ele adicionou mais um no conteúdo Ele tem que pegar esse conteúdo E jogar ele dentro do meu arquivo de texto Quem faz isso para mim é o fputs Ele pega o que você acrescentou em um arquivo E joga ele dentro do arquivo de texto Então eu vou colocar aqui POM Que é a minha variável Vai pegar o que eu acrescentei na variável conteúdo E vai jogar dentro do meu ponteiro Que é justamente o meu arquivo de texto Então aqui eu coloco para ele A minha variável Que eu quero que ele pegue as informações dela Que é o conteúdo Com isso aqui Já está prontinho aí o meu contador A única coisa que eu preciso de fazer É fechar novamente Porque fechar novamente Toda vez que é acrescentado um É porque deu um acesso E toda vez que deu um acesso Ele tem que fechar o meu arquivo E abrir ele de novo para quê? Para que seja acrescentado mais um Então a lógica para fazer um contador É justamente isso aqui Depois nós vamos aplicar isso aí Na prática lá Na próxima aula Então a gente faz isso aí